Eu cheguei no roteio pra me divertir É cavalo pulando e peão cair São oito segundos pra poder vencer E uma oração pra Deus proteger Bora cantar galera! Daqui a pouco a gente volta! Que festa louca, que festa linda Não me esquece O teu olhar Que não é meu Pra que lembrar Tento esquecer É impossível Foi sem querer Estamos de volta! Inprevidível Vitória! Viajei e me peguei Feito logo sonhando É loucura te querer E tô te amando Estamos de volta com o nosso Tudo é Possível Tchau! Tchau!